Neste vídeo eu vou te falar sobre alguns dos erros mais comuns entre pianistas de nível iniciante e de nível intermediário e também aos pianistas avançados que de repente estão sentindo algum problema de desconforto, alguma dor ou coisas do tipo então vamos lá, primeira coisa é a questão de deixar as mãos sempre muito paralelas em relação ao piano, em relação ao chão gente, esta posição aqui de você deixar a palma da mão virada completamente para baixo com o cotovelo aqui grudado no corpo não é uma posição natural para a gente, se você dá uma relaxada, o que acontece? naturalmente você acaba ficando com a mão um pouquinho tombada para cá tanto que se você estiver andando, estou aqui relaxado, eu falo, olha, você vai erguer o braço só que sem fazer nenhum tipo de tensão o seu braço vai ficar desse jeito, como se você fosse tocar um acordeão, uma sanfona, sabe? e você deixando o cotovelo perto do corpo e girando aqui, chega uma hora que aqui, nessa posição você já está com tensão então o que a gente precisa fazer? olha, uma das coisas, você não vai manter essa posição o tempo todo quando você precisar utilizar uma posição um pouquinho mais plana aqui da palma da mão virada aqui realmente para o piano o que você vai fazer? você vai jogar o cotovelo um pouquinho para fora então na prática, vamos supor, eu vou utilizar o polegar aqui na região central em vez de eu ficar nessa posição que a palma da mão está virada aqui, completamente paralela ao chão eu vou fazer um pouquinho desse movimento aqui então meu cotovelo vai um pouquinho aqui para cá muita gente acha que esse movimento de levar o cotovelo um pouquinho para fora é uma coisa completamente errada só que o que acontece? quando você joga o polegar aqui para baixo com essa forma aqui esse é um movimento que é lento, ele é tenso e ele é fraco também se você tenta empurrar a sua própria mão fazendo esse tipo de movimento para baixo você vai ver que o polegar é muito fraco esse é chamado de abdução do polegar então, se você faz só isso daqui é ruim agora, se você usa rotação de antebraço, legal, vai ser muito bom só que o antebraço tem dois ossos tem um osso aqui e tem outro osso aqui tem a una e tem o rádio aqui nessa posição os ossos estão paralelos entre eles quando você faz isso, o osso vai lá e cruza por cima do outro então, o que acontece? quando você está aqui, você tem esses ossos paralelos chegou aqui, você está no limite da rotação, com essa posição de cotovelo e essa posição ainda não é tão boa para você tocar com o polegar então, é por isso que para você tocar com o polegar principalmente nessa região aqui com a mão direita ou nessa região com a mão esquerda você só pensar nesse gesto aqui da abdução do polegar e só você pensar na rotação do antebraço são pontos que são importantes, mas eles são insuficientes você precisa colocar um pouquinho dessa movimentação aqui de cotovelo que é chamado de abdução da articulação glenomeral você precisa um pouquinho disso então, na prática, você vai tocar, vamos supor, você vai tocar aqui essa música então, na hora que eu vou tocar com o polegar eu deixo meu cotovelo em um pouquinho para fora eu faço um pouquinho desse movimento aqui e aí, quando eu não estou utilizando o polegar eu permito que minha mão caia um pouquinho aqui para o lado porque essa é a posição mais relaxada para a gente, tá? então, essa é uma posição mais natural e aí, quando você for deixar a mão mais plana ou utilizar o polegar, você leva o cotovelo um pouquinho para fora, tá? bom, além disso, um ponto em que as pessoas erram muito de uma forma geral é achar que você tem certas posições no piano que você não pode perder aquela posição, né? então, acho que é meio que como se fosse uma postura assim eu não sei, eu ia falar violão, violino mas eu acho que nem nesses instrumentos seria assim então, muita gente, na hora de tocar, vamos supor, esta música aqui, né? que é a tema da ópera de Raimond, tá? isso aqui é um arranjo meu isso daqui, muita gente deixa assim, ó deixa os dedos já posicionados aqui e fica com esses dedos posicionados aqui o tempo inteiro e fazendo isso, você vai acabar ficando com a mão meio assim, ó a mão fica meio tensa o que você tem que fazer? na hora que você vai utilizar o polegar olha, você até pode deixar esse dedo aqui se você alcança mas isso não é absolutamente necessário e com esses outros dedos que vão vir depois solta eles não fica com essa posição aqui o tempo todo então, na prática, é como se eu estivesse falando assim toca essa nota de uma vez depois você joga o dedo pra cá depois, já deixa solto esse dedo não fica com essa posição aqui, tá? então, tipo, vem aqui, eu toquei aqui eu tô segurando, deixando o polegar aqui não, solta ele e aí, na hora que eu vou posicionar outros dedos calma, você não precisa antecipar e já pensar nas próximas notas eu sempre falo o seguinte tensão no piano e na vida são meio que, assim, similares quais são as tensões que a gente acaba tendo na vida, muitas vezes? a gente fica preso ao passado, coisas que aconteceram a gente fica remoendo aquilo, a gente fica preso àquilo ou a gente fica ansioso pelas coisas que podem acontecer ali no futuro então a gente fica meio preso ao futuro quando você vai lá e pega uma música e tá aqui, ó, nessa posição olha, você já tá tentando se agarrar tentando controlar tudo e assim como na vida, se você tenta controlar tudo você não controla nada, por aí você só pira e quando você vai lá e toca daqui pra cá e você, de alguma maneira, fica com esse dedo aqui é como se você estivesse sofrendo pelo seu passado e você tá apegado ao passado você já tocou essa nota tocou a próxima nota, sai daquela posição não fica mais lá, tá? e essa questão de sofrer com o futuro é meio que assim, né? nossa, eu vou tocar essas notas todas aqui então já deixa a mão toda aqui mas aí a sua mão vai fatalmente ficar travada porque você tá parada nessa posição no piano, você tem que basicamente ter duas notas preparadas uma é a nota que você tá tocando, meio óbvio e a outra é a nota seguinte só que isso nem sempre é válido porque às vezes, se você não alcança aquela nota você não consegue deixar aquela nota completamente preparada mas você tem a nota que tá tocando e a próxima nota tá preparada essa outra nota não tá preparada nem precisa eu toco aqui, aí esse dedo tá preparado aí eu toco aqui, esse e esse dedo tão preparado eu toco aqui aí sim, esse dedo vai ficar preparado então não é aqui no começo que você vai deixar esse dedo esticado aqui, tá? então isso é um vício muito grande de postura que até mesmo, assim, o pessoal de nível mais avançado tem e um outro vício muito comum, né? entre os alunos é evitar essa área aqui das teclas pretas, né? as pessoas tocam muito aqui só aqui na área das teclas brancas isso tem muito a ver também não só com o sistema de ensino mas também com a gente muitas vezes sentir que a gente vai tocar só as teclas brancas e teclas pretas são aquelas notas esquisitas sabe? do tipo quando você aprende a ler partitura você aprende por coisas só com tecla branca chegou tecla preta aí você se estica todo, né? então isso acaba trazendo um problema que é o de você ficar com essa posição aqui de garrinha você fica aqui com essa mão aqui de conchinha você está nessa posição você já está tenso então não tem como você você tocar de um jeito leve você ficando nessa posição então pra gente conseguir tocar com mais leveza mais conforto e até mais com agilidade você não só tem que esticar mais os dedos mas você precisa colocar os dedos um pouquinho mais aqui pra dentro da área das teclas pretas porque aí você vai sair de uma coisa que está assim só aqui na área das teclas brancas pontinha de dedo assim fica com essa posição aqui aí você conseguiria colocar a mão aqui e você faria isso vou continuar tocando aqui pra vocês darem uma olhada bom gente então é isso se vocês quiserem saber mais esse daqui é o material do curso Piano do Zero ao Artístico se você tiver interesse em ser o meu aluno entra em contato comigo lá no Instagram que é o se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito curte aqui o vídeo e manda de repente pra algum amigo que possa apreciar esse tipo de conteúdo e se você tem qualquer tipo de dúvida você pode mandar lá no Instagram ou colocar aqui nos comentários que eu estou sempre lendo sempre respondendo e pode acabar de repente virando um conteúdo aqui pra você então gente muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau